Vinícius, o senhor aqui no intervalo, inclusive, estava dizendo, vocês não querem saber o que eu estou fazendo no CNJ? Mas eu não quero perguntar sobre isso, não. Porque a minha pergunta é o seguinte, sempre quando o senhor está falando sobre, agora como presidente do Supremo ou do CNJ, o senhor puxa a agenda para o CNJ. Mas eu pergunto, o que o senhor defende que seja feito no Supremo para ele, tribunal, melhorar? Que críticas o senhor pretende atacar na sua gestão? O senhor vai fazer alguma mudança regimental, por exemplo? O que o senhor pretende fazer? Veja, eu falo com frequência do CNJ, porque o CNJ é o espaço em que você concebe e concretiza políticas públicas importantes para o poder judiciário em geral. O judiciário não é o Supremo. O judiciário brasileiro tem 83 milhões e 800 mil processos em andamento. O Supremo tem 30 e poucos mil processos em andamento. Portanto, apesar da visibilidade e da expressão do Supremo, o Supremo não é o centro do mundo, nem é o centro do poder judiciário. Por isso que eu falo do CNJ como o espaço de implementação de agendas importantes para o judiciário. Veja, o papel do Supremo é julgar as ações que chegam lá. E, portanto, o papel que a gente tem é julgar o máximo possível, com a melhor qualidade possível, com a maior agilidade possível. Portanto, não é uma questão de melhorar. É claro que tudo pode ser aprimorado. Por exemplo, eu agora estou propondo e estou tendo o apoio dos colegas, para ajudar a imprensa e a sociedade brasileira, uma padronização das imentas. Imenta, para quem não é do ramo, é um resumo da decisão. Então, nós estamos propondo uma imenta, estamos começando a adotar no Supremo, muitos colegas já estão adotando e outros se comprometeram a adotar. E nós vamos tornar as decisões mais inteligíveis, mais fáceis de você saber, porque vai ser um roteiro dividido em o caso em discussão, as teses, o caso em exame, a questão jurídica em discussão, as razões de decidir, o dispositivo, que é a conclusão, e a tese, se for o caso da tese, e a referência à jurisprudência que foi citada e à legislação que foi citada. Essa é uma mudança que vai impactar muito o judiciário em geral, se eu conseguir implementar, porque o Brasil, sem querer ser muito técnico, passou a adotar um sistema baseado em precedentes. Ou seja, as decisões dos tribunais superiores têm que ser observadas pelos demais juízes. Só que encontrar os precedentes no Brasil ainda é muito difícil, não tem uma boa ferramenta de busca, o que eu também encomendei para a inteligência artificial. Mas para facilitar, você tem que ter um critério para catalogar essas decisões. Mas, ministro... É que, assim, não é notícia, porque é uma coisa que tem redução de poder monocrático. E as coisas que são notícia são aquelas em que o Congresso, por exemplo, começa a sondar ali a possibilidade de legislar sobre coisas interna corpores do Supremo, a respeito de prerrogativas, a respeito de limitação de decisão monocrática, tem uma pressão grande por revisão de decisões, possibilidade de o Congresso ter a palavra final em decisões, de instituição de mandatos para ministros, essas dedos na ferida que o senhor parece muito ali cauteloso em colocar. Se o senhor não colocar, pode ser que o Congresso coloque pelo senhor. Queria ouvir o senhor sobre essas coisas que são clamores da sociedade. Eu até me considero uma pessoa moderada, mas eu tenho opinião sobre tudo, não sou cauteloso, não. É porque, às vezes, as coisas mais importantes, elas acontecem abaixo da linha das notícias. Por isso que eu mencionei isso para o Felipe. As questões que estão em discussão no Congresso, Vera, tem uma que eu considero totalmente irrazoável, uma só, que é poder o Congresso rever decisão do Supremo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, em rigor. Existiu durante o Estado Novo, com a Constituição de 1937. Você tem que ter um órgão que dê a interpretação final da Constituição. Se o Congresso quiser, ele sempre pode aprovar uma emenda à Constituição, superando um precedente do Supremo, mas não ser o órgão revisional do Supremo. Isso é totalmente irrazoável. As outras duas propostas, uma diz respeito à questão das monocráticas, que eu acho que a gente resolveu no que podia resolver pelo Regimento Interno, e a outra é a questão mais interessante de todas, que é a do mandato. E aqui eu me sinto muito à vontade, porque eu sempre fui um defensor do mandato até a Constituição de 1988. No debate pré-Constituição de 1988, eu defendia um mandato como é na Alemanha, por exemplo, que é um mandato de 12 anos, em outros países o mandato é de 9 anos. Um mandato longo, mas um mandato. Porque você tem dois grandes modelos. O modelo americano, que é nomeação pela vida toda, e você tem o modelo europeu, que são os mandatos. E aí não prevaleceu no Brasil o mandato. E aí a minha posição passou a ser, pior do que não ter o modelo ideal, é você ter um modelo que não se consolida nunca. Então eu parei de defender e acho, assim, eu não mudaria, mas não acho que isso seja dramático, embora no contexto em que foi proposto parecia um pouco retaliação ao Supremo, que de certa forma evitou a degeneração democrática no Brasil. Portanto, o Congresso é o lugar de debater essas coisas e eu não vejo nenhum problema. Eu tenho ótima relação com o presidente Rodrigo Pacheco e tenho apreço por ele pessoal. Tenho boa relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Tenho boa relação com o presidente da República, uma relação institucional. Eu não peço favor, eu não faço favor, mas quero bem, presidente, uma pessoa gentil, afetuosa. Quero bem, mas não deixo de fazer nada que tem que fazer.